Dia 12 de outubro é o Dia das Crianças e aqui na Feira do Livro tem uma área especial com 10 bancas só com livros para essa turma. Mas será que a gurizada está afim de ganhar livros no dia delas? Livro é um bom presente de Dia das Crianças? É. Tu quer ganhar algum? Está procurando algum? Sim, três. Eu gostaria de ganhar o livro Buxabal do Dia das Crianças. Eu gostaria de ganhar um livro da Poli. Eu gostaria de ganhar esse livro do Dia das Crianças. Quais são? É Diário de uma Garantina da Popular, Diário de um Banana e Diário do Monster High. É muito diário? Muito. Mas será que tu vai ganhar? Não sei, acho que sim. Lucas sabe o que vai ganhar. Foi com a mãe na Feira do Livro na manhã desta sexta-feira comprar o presente dele e também para outras crianças. Enviemos hoje especialmente para comprar os presentes do Dia das Crianças e optamos pelos livros. As crianças adoram livros. Imaginação, criatividade, elas viajam para outro planeta, no mundo dos dinossauros. Nós estamos escolhendo para os meus dois filhos, para os amigos, para as sobrinhas, para as primas, para os primos. Todo mundo vai ganhar livro e com certeza vai ser um presente muito agradável, muito gostoso no Dia das Crianças. A gente sabe que eles vão adorar. Repare na empolgação do Lucas com os livros. Isso que ele ainda não sabe ler. Tu acha que livro é um bom presente? Sim. Mas tu não sabe ler ainda e tu gosta de livro mesmo assim? Sim. Lígia confiou no bom gosto dele para presentear. Para quem que é esse livro? A Selena. Quem é ela? É uma amiguinha nossa. Mas será que os amiguinhos vão gostar? Me conta, Lucas, o que que todos esses amiguinhos vão pensar quando ganharem livros de presente do Dia das Crianças? Ler. Ler e escrever. E que tal ler um pouco da história aqui na feira do livro mesmo? E ele pega os brinquedos que a gente não guarda. Pode continuar lendo para mim. E aí ele sempre se esconde. E aí ele olha se ele está ali, ele olha se está ali, ele olha se está ali e nunca acha. Então sim, aí ele não achou porque o quarto dele estava todo bagunçado. O livro vai além para esses pequenos. É pura imaginação e por isso mesmo um ótimo presente de Dia das Crianças.